Segura estou nos passos daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve reposado em mim E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve reposado em mim E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso Me guarda